Tudo isso aqui numa preparação, entendeu? Para de ficar mostrando porra de foto de pote de wafer. É 3 a mais, se o cara faz 3, você faz 30. Então refeições de 700 gramas de macarrão, 800 gramas de batata. 800 gramas de batata? Por refeição. Essa média. Quanto? Quanto? Pessoal, não faça isso em casa, entendeu? Você aguenta comer tudo isso aí? Dois dentes, viu? Se tá escrito nessa merda aí que é livre, então me dá uma bacia que eu vou comer na bacia. Música Aqui nós constrói fibra, rapaz! Caralho, tá chegando no meio! Não é água com músculos! Com uma bandeja das cordias, rapaz. Você já voltou com alguma coisa de hormônio? Ainda não sei. Eu tô usando 2 ml de dura por semana e 6 weed GH. Meu cu! Ah, vai se foder, velho! Então o total deu 378 reais. Isso aqui vai durar pra mim 3 dias. Ah! 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 Ele não tá. Tô um pouco mais água. Acabou de década, a mesma dosagem. E daí o resto de homogeninhos. 100 por dia. Bora, 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 bora! Ah! Bora descer, tô com você, vamos! Ah! Frango sacassado! Frango sacassado! Se você não meter o shape nesse feito de 20 dias, mas olha aqui. Presta atenção, rapaz! Caralho! Pode fazer uns 35 aí. É, pode fazer. 35? Puxa a porra, vai! Mais! Vai! Jesus intermitente é dieta de frango vagabundo. Tio Zão tá fugindo. Ele até parou de treinar. Sabia que ele não tá treinando mais? O que aconteceu? Ele falou pra mim assim. Ah, agora eu tô treinando uma vez por semana. Fugore. Vagabundão. É isso! Vai! Tá leve! Vai! Vai! Tá leve! Três! Quatro! E... 22 de 80. Carne de segunda. Carne de segunda. É que eu vim fazer barato, né? Na caminhota. Bora! Dois hambúrgueres de 180 gramas. Aí tem também aqui de carbo, né? Meu Deus! Galera! Não sigam esses exemplos, não! miaa! Unh... Sousa. Eri. Aí ira... mais ou menos um 6 weed sizing. Você não tava tomando 6 weed sizing nem fudendo. Nem fudendo, velho. Aqui, deixa eu te falar. Aqui era no... Você me perguntou nesse aqui. Naquele lá. Ó, naquele, o meu, um dos meus orientadores era o Samuel Oliveira. Nossa, então acelerou, acelerou. Era Botenai só no... A salada era Botenai. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilha com quem vocês gostam.